Olá, crianças! Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, criançada? Que bom! Espero que esteja tudo bem aí, viu? Bora, crianças! Complei umas coisinhas, coisinhas básicas. Gente, esfriou aqui. Eu já estou sentindo frio. Ai, meu Deus! Não vejo na hora que vai embora. Crianças, eu não estou com a minha sobrancelha, nem passei nada na sobrancelha. Estou com a cara, só o batonzinho mesmo, tá? Para vir aqui bem rapidinho para estar compartilhando com vocês. Então, bora lá, criançada? Bora! Crianças, eu comprei essa máscara aqui, ó. Dream Cream. Eu vi no vídeo da Pri. Beijo, lindeza! Ela fez o vídeo de acabados e tinha, né? Só ela comprou da menorzinha. Eu achei desse tamanho aqui. E a Soninha também falou para mim. Beijo, lindona! Que era legal, que é bacana e ela está louca para comprar. E a Soninha quer que eu testo para me falar como é que meu cabelo reagiu e tal. Então, meninas, eu comprei. Ela é da Lola, né? Da Lola Cosméticos, ó. Lola Cosméticos, tá, gente? E deixa eu mostrar como ela é. Gente, eu fiz minha unha, mas eu quando faço a unha, eu já faço um regaço. Já estrago tudo e está demorando para secar, né? Ó, gente, ela é amarelinha. Deixa eu ver se vai dar para mostrar. Ó, deu. Ela não é firme, tá, gente? Tão firme assim, ó. Ela é amarelinha, ó. Esse amarelinho que vocês estão vendo, ó. Dá para ver, né? Olha lá. Agora deu. Muito cheirosa, gente. Muito cheirosa. Mas muito cheirosa mesmo. Eu amei o cheirinho dela, tá? Eu paguei R$48,60, tá, gente? E eu vou testar, né? É uma máscara aí super hidratante, né? Para cabelos com grandes problemas. É tipo assim, aqueles que quer... Como é que diz assim? Que está muito ressecado, né, gente, o cabelo. Então, bora lá. Vamos ver. Se ela é boa mesmo, tá, gente? Eu acredito que sim. As meninas aí têm muito bom gosto, né? E eu vou testar no meu cabelo, tá bom? Então, eu comprei ela e vou mostrando aí devagarinho, tá, crianças? Gente, comprei uma máscara de cílios que eu acho que é novidade. Para mim, nunca eu vi, tá, crianças? Que é essa máscara aqui, ó, da Bela Femi. Chama Sonhos... É... Cílios de Cinema, ó. Cílios de Cinema. Gente, eu nunca vi. Primeira vez eu vou abrir com vocês, tá? Para a gente ver. O aplicador dela é bem legal, tá, gente? Deixa eu tirar aqui, ó, porque o aplicador está aqui. A caixinha é muito bonitinha, ó. É uma caixinha bem legal, tá, crianças? E ela... Agora eu não me lembro o preço dela, mas... Foi coisa de R$12, R$13, eu acredito que não passou disso. A notinha ficou na minha bolsa, tá, crianças? Desculpa. Ó, ela é assim, ó, tá escrito aqui, ó. Máscara, cílios... Cílios de Cinema, ó. Tá vendo aí, crianças? Ela tá fechada, eu não usei ainda. E o aplicador dela, olha que coisa boa. É de silicone, tá, gente? Aqui é siliconado, ó. E ele... Deixa eu fazer assim mais perto pra vocês verem, ó. O aplicador é esse aí que vocês estão vendo. Olha que aplicador bom, ó, gente. Chegou bem certinho pra vocês verem. Menina, esse aplicador, eu acho que ele deve levantar tudo, né, gente? Nossa, que eu não enxergo mais nada. Mais nada, gente. O duro que eu não abri... Eu queria muito tá... Deixa eu ver se eu consigo abrir ela, crianças. Pra tá mostrando aqui, é... Pra vocês meio rapidex. Só ver se eu vou conseguir. Porque eu não... Eu... Eu gosto de mostrar, né, gente? É ruim a gente não... Não mostrar. Então, ela vem com essa tampinha aqui, tá, gente? Ó. Pra gente poder colocar o aplicador, tá? Então, ela é assim. Então, vamos ver? Eu vou passar e vou chegar perto. Só pra vocês verem. Eu não enxergo muito. Né, gente? Vamos ver se é cílios de cinema mesmo, né? Eu não tô. Gente, eu vou pausar. Aí, eu volto aqui pra mostrar. Pera só um pouquinho. Oi, crianças. Eu não sei se dá pra vocês verem. Ó, eu tô sem óculos. Esse aqui foi o que eu passei, ó. Eu não sei. Eu acho que eu tô olhando errado, né? Ó, mas vocês verem. Ele é bom. Eu gostei. Ele separou bem. O aplicador vai ficando assim depois. Ó, tudo sujinho, né, gente? Ó, acabou aquele rosinha. Porque ele sai o produto. Ele é bem molinho, ó. Ele é bem flexível. Tá vendo? Bem, bem flexível, gente. Eu gostei. Mas, enfim. Eu vou usar mais, tá, crianças? Aí, depois eu venho falar pra vocês. Deixa eu pôr o óculos pra me ver. Ó lá. Eu achei que ele deixou bem melhor do que esse aqui. Parece que não, mas deixou, tá, gente? Então, eu vou usar mais. Deixa pra fora. Depois eu falo pra vocês. É da Bella Femme, tá? Ó, ela fica assim. Essa tampinha a gente joga fora, tá? Ó. É que meu celular não chega tanto. Mas dá pra vocês verem meus cílios lá, ó. Esse aqui que não tem nada, ó. Esse, tá vendo? Dá pra perceber. Mas eu vou usar mais. Depois eu falo pra vocês, tá bom? Então, eu comprei essa máscara aí de cílios. Comprei. Comprei. Eu vi a amiga, a minha amiga Nena. Beijo, rainha. Ela comprou essa aqui, ó. Que é a... Eu tava procurando, sabe, gente? Não achava. Que é a Alma de Flores. A Colônia Alma de Flores. Eu adoro essa verdinha, gente. É a que eu gosto mais, tá? É R$17,50. Eu paguei. Ele é lindo, gente. Olha o vidro. É vidro mesmo, tá? É vidro, ó. Ele tem essas florzinhas. É bem retrô, tá, gente? Aquele... Hum... Aquele cheirozinho da vovó, né, crianças? Mas muito cheiroso. Eu adoro, gente. Eu uso pra depois do banho, sabe? Eu uso depois do banho, tá, crianças? Então, ó. Essa daqui, ó. Alma de Flores. R$17,50. A Colônia da vovó. Comprei também, meus amores. Deixa eu ir pegando aqui. Eu comprei dois iluminadores. Ó. Eu não tirei o papel. Vou tirar agora, tá? Com vocês. Meu Deus, eu tenho que correr, crianças. Comprei esse da Belly Angel. Iluminador. Ó, gente. Ele é esse rosinha aí que vocês estão vendo. Eu achei ele muito lindo. Ele é um rosa, sabe? Deixa eu passar aqui pra mostrar pra vocês. Ele é líquido. Ele é bem, bem legal. Eu gostei do... Do... Minha mão tem as manchinhas, mas dá pra mostrar pra vocês. Ó, gente. Ó. Muito bonito, né, meninas? Olha como que ele é potente. Ele é bem potente, ó. Ó. Muito bonito, gente. E ele é... Ele é essa cor mesmo que vocês estão vendo aí, ó. Esse lilás, assim. É um lilásinho, sabe? Muito lindo. É da Bella Femme, tá, gente? Bella Femme. Eu não vou falar preço, gente, porque eu... Eu esqueci a notinha, mas... É aqueles... É... Não é caro. Tipo assim, é nove, noventa, dez e pouquinho. E esse aqui, crianças, ó. Que ele é meio aquela cor amanteigada, tá? Eu vou falar assim pra vocês. Aquela corzinha de manteiga, tá? Achei muito lindo. Eu vou passar do lado de cá pra mostrar. Tá? Pra vocês. Pra vocês verem a diferença de um pro outro, tá? Espero que dê pra vocês verem. Ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo? É mais amanteigado. O outro é mais lilásinho, ó. Ó. Dá pra ver bem, né, gente? Acho que agora pegou legal, ó. Ó. Tá? Muito legal. Esses dois iluminadores, ó. Vou colocar os dois juntos assim pra vocês verem, ó. Olha. É da... Muito lindas as cores, né, gente? Ele é da Belly Angel, tá? Ó. Muito lindo. Comprei esses dois. Comprei essa paletinha de sombra. Ó. O papelzinho tá aqui, tá, crianças? Que é City Girls Sombras, ó. Olha que lindo, meninas. Essa marca City Girls. Eu nunca... Eu nunca tinha visto, ó. Sombras. E ele é assim. Não vem com aplicador, tá, gente? Mas olha as cores disso, meninas. Olha essa daqui que eu... Pra fazer o concovo. Olha que linda, gente. Olha essa daqui, crianças. Que coisa mais bonita. Olha que cor, gente. É um preto esverdeado. Que coisa linda, gente. Eu amei. Olha. Muito, muito lindas essas cores, gente. Umas cores bem... Bem pra essa época agora, né, ó. Então, foi bem baratinho também. Foi bem baratinho. Coisa de 12, 13 reais, tá, gente? Não passou nada disso. Foi nas lojinhas dos chinesinhos, tá, meus amores? Deixa eu pegar mais as duas coisinhas aqui, meio rápido. Comprei esse brinquinho aqui, que eu achei muito bonitinho, ó. Olha que gracinho. Olha, gente, que fofura. Muito fofo, né, meninas? Olha. Muito bonitinho com essas pedrinhas, olha. É isso aí que vocês estão vendo. Ele foi 7,99. E comprei esse aqui, que eu também amei, ó. Esse aqui. Olha que lindo, meninas. Ele é tipo aquela cor ródio, né? Olha que bonito. Muito lindo esse aqui, que também foi 7,50, tá? Ó, 7,50. E esse aqui, 7,99, tá? Comprei esses dois. Então, bora lá. Vou colocando as coisas pra cá e bora, crianças. E comprei um esmalte. Essas unhas topos aqui. Que é o Absinto Blue. Olha que azul, meninas. Olha esse azul. Hoje eu tô com aquele Areia Atacama, tá, gente? Acho que não me engano. Acho que é o Areia Atacama. Eu não sei. Eu pintei hoje. Pra quem me segue no Insta, eu já postei lá, tá? É da Avon, tá? Da linha Mark. Ó, esse é o Dylos. É da Dylos e chama Absinto Blue. Olha, gente, que azul mais lindo, gente. Olha isso. Ai, gente, eu amei esse azul. Nossa, que coisa linda. E foi três e alguma coisinha, tá? E bora lá. Aí, crianças. Eu comprei umas coisinhas pro meu filho. Na loja, na Jô Calçados, ó. Coisas básicas, tá, gente? Tá até aqui do lado. Um ele já usou. Tá, crianças? Deixa eu mostrar bem rapidinho. Que foi essas meias aqui, ó. Comprei um par de meias. Tranquilex, né, gente? Comprei, ó. A caixa tá aqui, Olímpicos, ó. Dá o... Acho que tá de ponta cabeça, né? Meu celular tava de ponta cabeça. E não dá, né, crianças? Ponta cabeça, ninguém merece. Meu celular tava de ponta cabeça tudo. E as meninas tudo me... Mandando borrachada. Ai, dando castigo na tia, né, crianças? Mas tá certo, tá certinho. E comprei esse tênis. Ele já usou, tá, crianças? Ó, tá meio sujinho. Porque ele tá fazendo caminhada, corrida, ó. É esse aqui. Eu achei muito bonito esse tênis, ó. Bem tranquilinho, preto. Sabe? Bem legal, ó. Bem bonitinho. Gostei bastante. Comprei. Eu não sei se foi 200. Acho que foi 200 alguma coisa. Deixa eu ir mostrando pra vocês. Ai. Comprei, crianças, dessa... Dessa marca pra ele, ó. Acho que é Freeway. Ó. Freeway. Comprei esse coturno. Ó, crianças. Vou mostrar um par pra vocês verem. Olha que lindo, crianças. É um coturno. Meu marinho tem quase um igual. Tem um zíper, né, na lateral. Aqui, ó. Dos dois lados tem zíper, ó. Dos dois lados. E eu acho que esse aqui foi 299. Se não me engano, se eu tiver errada, tá, gente? Mas é muito bom. É de couro, sabe? Isso aqui dura muito. Esse solado aqui, gente, pra gastar demora muito. Mas foi muito mesmo isso, tá? Então, eu comprei. Bora. Bora rápido. Comprei. Tranquilex. Tá acabando, tá, crianças? Comprei um chinelo dessa marca que eu nem sei, marca Trider, uma coisa assim, eu não sei, ó. Um chinelo que pra homem não tem tantas cores, né, crianças? Não tem muitas cores. E na Pernambucanas, galera. Bora rápido. Pernambucanas, eu encontrei essa calça pro meu filho, ó. Eu achei muito linda. É uma calça bem bonita. Ela é uma calça slim, né? E eu paguei 80 reais. Achei o preço bem legal, tá, gente? A cor dela também achei muito bonita, ó. Uma cor bem bacana. E é uma calça tranquila. Uma lavagem de um azul muito bonito, ó. Comprei essa. Comprei essa daqui. Uma delas é do meu marido. Agora eu não sei qual é, tá, crianças? Comprei essa daqui que eu achei bem legal, bem bonita também, ó. Ela é um pouquinho mais larga, mas é uma calça que tem uma lavagem também muito linda, tá, crianças? Eu gostei demais. E bora lá. Comprei mais uma. Essa aqui eu acho que ele já tirou até o... Meu menino acho que tirou pra provar. Ele tirou a etiquetinha. Mas era tudo 79, 80. Comprei essa daqui, ó. Essa aqui ele não usou ainda. Olha que azul lindo, meninas. Olha que lavagem bonita. Muito linda essa lavagem. E essa daqui, ela é skinny, ó. E ela custou 79,90. 80 reais. Todas elas estavam nessa pegada dos 80 reais, tá, crianças? Aí eu comprei pro meu marido. Eu comprei essa camisa Gola Polo, que eu achei linda. É um cinza muito bonito, gente, ó. Um cinza muito chique. Eu achei bonitinho. Chique assim. Pra você pôr com um casaco preto por cima, né? Bolinha Polo. Tava bem legal os preços, ó. 39,99. Eu vou pegando o que der, tá, crianças? Tô abaixando aqui. Comprei essa camisa pro meu filho, ó. Olha que linda, gente. O xadrez lindo, né? Com esse detalhe rosa, assim. Sei lá. Achei tão bonito. Achei lindo esse xadrez. Achei bonita. As cores combinam muito bem uma com a outra. E ela foi... Ai, a moça tirou o preço aqui, meninas. Mas eu acho que tava por 69,90. Se não me engano, tá? Acho que tava rasgado, ó. Comprei essa camisa, que ele gosta. Muito pra usar com calça jeans, ó. Fica muito bonito, né? E bora. Ai, tem mais uma calça aqui ainda, meninas. Tem mais uma calça, ó. Essa daqui, ó. Com essa lavagem azul bem bonita. Olha que azul lindo, meninas. Que azul bonito, né, crianças? Adoro esses azuis, assim, pra homens. Tão bonito. Ela é slim, ó. Também. E o preço dela também foi 69,99. Foi 70 reais. Varia uma de 70, uma de 80. E tava variando mais ou menos nessa pegada aí, tá, gente? Deixa eu mostrar pra vocês. Tem mais umas coisinhas. Comprei essa camisa também pro meu marido, ó. Essa daqui, ó. Olha que linda, meninas. Olha o detalhe dela, que bonitinho, ó. Bem lindo o detalhe, ó. Ela tem esse detalhe vermelho na frente, tá vendo, ó. Comprei. E essa daqui, deixa eu ver o preço. Foi 49,99. E bora, crianças. Gente, comprei cueca pro meu menino. Vai me matar, será que eu mostrei. Ai, me divirta. E comprei uma toalha pra mim, que eu amei. Deixa eu ver se tá certa aqui. Olha que toalha, crianças. Uhul! Olha a toalha da Minnie, gente. É minha mesmo. Olha, ela é assim. Muito linda. Deixa eu fazendo assim, pra vocês verem o desenho dela. Acho que dá pra ver, né, gente? Olha que fofa, gente. Da Minnie, mandando beijos. Olha. Ai, que coisa mais linda, né, gente? E o pano é muito bom, viu, meninas? Eu paguei 29,99, ó. E o pano é muito bom, ó. Muito boa mesmo, ó. Eu já vi as pessoas reclamarem que tem umas toalhas da Avon que não é tão bom o pano. Essa daqui, ela é muito boa. Eu gostei da... Deixa eu ver a marca... Da marca Disney, ó. Tá? E ela é muito boa. Eu amei, gente. Gostei demais. E linda, né? E mandei bala. Ai, meus amores. Foram essas as comprinhas. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Logo vai ter vídeo de beijo de novo, tá? Já tá tudo anotado lá. Já estou anotando. Beijos que estão me pedindo do outro vídeo. Já vou colocar em prática. Já tô anotando no caderno. E vai ser a semana aí a pedidos. Eu vou fazer vídeos a pedidos, tá? Que vocês merecem demais. E como merecem, tá bom? Um beijo no coração. Fica com Deus. E daqui a pouquinho a gente se encontra, criançada. Hora do recreio agora. Beijos.